Os anos de vida, que Deus lhe dê muita saúde e paz E os anjos digam amém, parabéns pra você Parabéns pra você, pelo seu aniversário Parabéns Gilson Aqui representa o Nego Bom, que você é nosso presente, amor Cadê o abraço? Ó, do Bahia Bahia Ah, você é muito bom mesmo Dando um docinho à tetezinha Cadê o meu pedaço? Tchau, tchau Obrigada, meu amor Cadê o abraço de papai? Cadê o abraço, mãe? Parabéns, Gilson Como é que diz? Feliz aniversário Ok, ok Isso aí É legal Pão de mel Como esse aqui, Tê? Pão de mel Você é um mel, amor Parabéns, Gilson Obrigada